Olá, boa noite, tudo bom? Vou falar de alguns perfumes que eu tenho aqui, que eu acho bacana pra caramba. Vou começar falando desse aqui, ó. Tá a embalagem do Essencial Exclusivo, mas isso aqui é o Essencial Único, porque eu comprei o Refill e passei o Essencial Exclusivo pra este e deixei o Essencial Único aqui. Série de todas. Eu já tive o Essencial Tradicional, já tive o Essencial 1 prateado. Esse Essencial aqui, esse trefo é de série, sério mesmo. De todos os perfumes que eu já usei, Nacional, esse aqui é o melhor. Não tem comparação, ele fixa muito, exala muito, rende muitos elogios. Acho que esse aqui é o segundo perfume que mais sempre rende elogios. O primeiro vai ser sempre esse aqui, ó. Ó o Haramã, esse perfume, esse aqui de todos, de todos ele é o melhor. Mas, voltando a falar, tava vendo todo mundo falar desse perfume, eu fiquei doido pra experimentar. Ele é muito bom, muito bom. Pra que tava uma briga danada entre qual que era o melhor, se era o Malbec X ou esse aqui. Eu acho que esse aqui ganha. Se bem que eu nunca experimentei o Malbec X, não. Mas todo mundo fala que esse aqui ganha do Malbec X. Isso aqui é um perfume que a gente quase nem vê falar no mercado nacional, que é o Halloween. E é o Halloween May X. Mas, pensa num perfume bom, bom e gostoso. Cheirosinho, eu só acho que ele tem um defeito. Eu acho que ele tinha que exalar mais, sabe? Deixar aquele cheiro, né, que as pessoas sentem de longe. E eu acho que ele tinha que fixar mais um pouco. Eu acho que a fixação dele deve ser umas quatro horas, alguma coisa assim. Mas ele é bom. Ele é muito gostoso, mas esse aqui é melhor. O Malbec, que Malbec? O essencial único ainda é melhor que ele. Ele é muito bom, mas esse aqui também é bacana, viu? Dependendo assim, eu vou começar a usar ele mais. Que eu, tipo assim, é igual eu tenho aqui o Chunch, o VIP, né? E eu não gostava muito dele, mas eu comecei a usar ele mais e eu tô gostando mais dele. O Blend também, da Voticário. Esse perfume aqui é sensacional, gente. Sério mesmo. Esse é o melhor de todos. O pessoal, geralmente sério mesmo, o pessoal pergunta que perfume é esse. Não, mas ele é muito, muito bom. Ele é muito bom. Eu tô até pegando mais leve que ele tá acabando e já tá aqui, ó. E eu nem era de usar perfume, mas esse aqui eu usei todo dia. E ele é muito bom. O melhor perfume que eu já usei na vida. Sério. Sério. Melhor perfume. Quando ele acabar eu vou comprar outro pra mim. Eu vou querer sempre... E ele é importado, ele é, acho que é da... Não sei se é do Oriente Médio, da Síria, sei lá. Não sei se é do Oriente Médio, mas é bom. Bom, mas é bom. Bom de confusas. Acho que eu nunca recebi tanta elogia por perfume igual esse. E esse aqui também, ó. É muito bom. Mas esse... Até continua sendo o melhor. Recomendo de olho fechado. Muito, muito bom. Hum, que cheiro bom. Agora, o mais essencial único também é excelente. Melhor perfume da... Melhor perfume brasileiro que eu já usei na vida. Esse aqui, ó. Melhor. E eu ainda bem que eu comprei refil de 89 reais. Daqui fica melhor ainda. Hum. E esse aqui eu vou usar mais pra ver. É muito gostoso, cheiro doce. Parece o cara falar uma coisa que, por verdade, me amei. Me parece com o One Million. O One Million tem o cheiro adocicado, amendoado. Gostoso pra caramba. Parece muito, muito, muito. Mas não fixa igual ao One Million, não. Mas ele é muito bom também. Hum. Olha. Mas esse aqui é o melhor. Esse é sensacional. Magnífico. O único melhor do mundo. Graças a Deus. Esse é muito bom. Tchau. 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 Obrigado.